E essa questão dos músculos, isso leva-nos a um nutriente-chave que o estudo aborda, a coenzima Q10, ou CoQ10. Exatamente. CoQ10. O estudo indica que as estatinas podem mesmo baixar os níveis desta coenzima no corpo. E baixar quanto? Olha, fala-se em quedas que podem chegar aos 40%. E isto é relevante porque a coenzima Q10 é, bem, é fundamental para a produção de energia nas nossas células. Especialmente nas mitocôndrias, as nossas centrais energéticas. Ok. Então, se a CoQ10 baixa, isso explica as dores musculares e a fadiga. É uma ligação muito forte que o estudo explora. Uma redução dessa ordem na coenzima Q10 parece estar diretamente associada à miopatia, que é basicamente dor, fraqueza muscular, queimbras e também há a sensação de fadiga. Faz sentido. E se as estatinas baixam a CoQ10, a solução passa por suplementar. O estudo fala disso? Fala, sim. Analisa dados que sugerem que a suplementação com CoQ10 pode mesmo ajudar. Pode melhorar a dor muscular, a fadiga, até a qualidade de vida em geral. E que doses é que são referidas? Normalmente as doses estudadas andam entre os 100 e os 600 miligramas por dia. E, importante, o estudo sublinha que isto não são só relatos soltos. Há suporte de investigação considerada robusta, como ensaios clínicos randomizados e meta-análises. Hum, ok. Isso dá alguma segurança à informação.